Penteei o meu cabelo, penteei-o para trás Com a travessa da moda que me deu o meu rapaz Com a travessa da moda que me deu o meu rapaz Que me deu o meu rapaz, toda cheia de peninhas Penteei o meu cabelo, ficou-me todas as ondinhas Penteei o meu cabelo, ficou-me todas as ondinhas Ficou-me todas as ondinhas, ficou-me todo lado Penteei o meu cabelo, para trás e para o lado Penteei o meu cabelo, para trás e para o lado Para trás e para o lado, para trás e para a frente Penteei o meu cabelo, ficou-me uma permanente Penteei o meu cabelo, ficou-me uma permanente